Olá pessoal, este é mais um Fala Carlão, uma prateleira de cima do agronegócio brasileiro e a prateleira de cima fica cada vez mais uma prateleira jovem com todo o gás. É o meu caso aqui hoje, eu tenho como convidado o Fabrício Simões, o Fabrício Simões é o presidente da Ubifol e ele vai explicar para a gente tudo o que está acontecendo com a empresa, vai falar de futuro, vai falar de presente, vai falar um pouquinho de passado também. Ô Fabrício, obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigado Carlão, obrigado, prazer estar falando aí com você. Prazer é meu, e eu gosto muito, sempre que recebo jovem com você, o Fabrício tem apenas 36 anos, mas já tem 13 anos de Ubifol, ele é formado aí na Fazu em Uberaba, tem uma experiência fora. Ô Fabrício, ninguém nasce presidente, eu quero saber o seguinte, me conta a sua história aí. Tá certo Carlão, bom, minha história ela é de 13 anos na Ubifol, você disse que me formei em Uberaba, eu sou agrônomo, a segunda geração da família da Ubifol, meu pai é um dos fundadores da companhia, junto com outro fundador que tem hoje enquanto acionista, e aquela história talvez meio que natural, né, de sucessão que ela acontece, ela vai acontecendo ao longo do caminho, e a gente chega aqui na presidência da companhia desde 2018, como presidente da companhia, e há 13 anos na U, comecei minha carreira na área técnica da Ubifol, como coordenador técnico, depois como gerente técnico, e aí transitando aí entre as diversas áreas da companhia, né, passando por indústria, passando pela parte comercial, pela parte de marketing, por último pela parte de finanças, fazendo um trabalho bem diferente no agronegócio, com empresas de insumos, agronegócio e finanças, e assumo a presidência da Ubifol a partir de 2018, e estamos aqui nesse desafio de levar o Ubifol para frente, levar o Ubifol aí para caminhos e decisões ainda maiores, né, nesse agronegócio brasileiro tão rico e tão cheio de oportunidades, né, Carlos? Maravilha! Deixa eu te falar, eu conheci aí o seu pai, o Osso, o Lesto, com quem eu tenho, tive mais contato já, lá em 2007, quando eu fui fazer um evento de cana em Uberaba, e a Ubifol foi uma das primeiras a investir, acreditar nesse evento, e aí, por outras razões, a gente acabou se distanciando um pouco, e tal, ano passado, encontrei o Lécio e já o Carlão lá na Feira da Andave, e eles me convidaram, você tem que ir lá conhecer a nossa fábrica, nós estamos de casa nova lá em Uberaba, e eu, quando for, você não faz convite para mim, não, que quando eu aceito, eu vou, viu, se você fizer convite aquele, assim, ah, dá uma passadinha lá, você vai ter que me aturar, viu? E eu fui e fiquei realmente impressionado com a fábrica que vocês construíram lá em Uberaba, e aí, conversando, fizemos uma reunião, conhecemos a fábrica e tal, e eles estavam me contando dessa história da sucessão, porque sucessão é uma coisa super importante, uma coisa que já está muito bem definida dentro da companhia, e aí eles me falaram o seguinte, e eu quero saber se é verdade, e aí falaram que o Lécio e o Osso chegaram para vocês e falaram, ó, o negócio é o seguinte, vocês podem mudar tudo aqui, a única coisa que vocês não podem mudar é o balde amarelo, então, eu acho que, para a gente começar essa conversa, vamos colocar essa imagem do balde amarelo, para o nosso pessoal que não perde nem, vamos falar, caralho, agora o Fabrício vai ter que explicar o que é essa história do balde amarelo. É, você falou muito bem, eu falo que toda história de sucesso, de sucessão, e não só sucessão, de empresas, né? Você falou que nós vamos falar um pouquinho do passado, do presente e do futuro. Falar de futuro, não tem como a gente não passar pelo passado, e não tem como a gente também não falar do que a gente está fazendo agora, né? Exato. E o balde amarelo, ele representa essa história, a cultura da companhia, né? De como foi a fundação da empresa através desse balde amarelo. A gente vem fazendo toda uma mudança na nossa comunicação, na nossa identidade visual, mas se tem algo que é um símbolo, um símbolo dessa história, né? Falar de Ubifol, Carlão, é uma empresa que completou 35 anos agora em agosto. Olha só que beleza, Deus sempre, Deus me ajuda, viu, Fabrício? Deus me ajuda uma barbaridade, porque eu estou sempre no lugar certo, na hora certa, hein? Falar da história da UB é contar também de maneira indireta a história do setor de nutrição vegetal no país, no Brasil. Há 35 anos atrás, o que era nutrição vegetal, o que era adubação foliar, né? Em termos de prática, em termos de manejo. Então, a gente completa esses 35 anos de história, nesse mês de agosto, a gente celebra esses 35 anos, e o balde amarelo é o símbolo disso, né? A empresa do balde amarelo, né? Que começou lá em 1985, e a gente preserva e busca preservar essa identidade, a gente busca preservar toda essa história, essa história de sucesso, essa história de um desafio institucional, um desafio acadêmico, um desafio de boas práticas, que hoje estão bem falados no mercado, estão bem praticados pelo produtor rural, é um insumo que hoje o produtor rural tem como manejo já para atingir altas produtividades. Então, o balde amarelo é a representatividade disso tudo, né? De como a gente pega esse passado, essa história, porque no final do dia, as pessoas se conectam por um bom projeto de futuro, mas também elas se conectam por uma boa história, pelos valores, pela cultura, e o balde amarelo para nós é essa representatividade, né? A gente olha para frente, mas sem esquecer também daquilo que fez a Bifol chegar aqui hoje, e o balde é esse símbolo, o balde é algo que a gente preserva aqui institucionalmente, né? No nosso dia a dia, ele traz esse simbolismo para a companhia, e traz esse simbolismo para quem quer conhecer a história da Bifol, para quem está chegando, para as novas pessoas, os novos profissionais que estão chegando, né? Deixa eu conhecer, Fabrício, me conta a história da Bifol. E a gente já conta a história da Bifol através do balde amarelo. Pois é, muito legal isso, e o bacana de tudo isso, e você que está nos assistindo aí já deve ter feito as contas, porque o cara falou assim, bom, fizemos 35 anos, ele tem 36. Você imagina que história linda não deve ser? O pai, o seu Olson, lá em 1900 e... Lá atrás, há 35 anos atrás, fazendo a companhia, e estava com o filho, acabou. Ele estava no seu colo. Então, eu imagino que ele tem você com o filho e a Bifol com filha. E isso é muito bacana. Hoje, eu acho que a história da nutrição vegetal já é uma coisa, vamos dizer assim, incorporada no dia a dia dos bons agricultores brasileiros. E eu queria, eu fico imaginando como é que é o seu pai, lá na década de 80, tentando vender isso. Não devia ser uma coisa tão óbvia, né, Fabrício? Não, não, de forma alguma. De forma alguma. Naquela época, né, talvez existiam poucas, talvez uma, talvez não mais do que cinco empresas aí de nutrição vegetal, perto de tantas, né, que existem hoje, né? Talvez a gente tenha sido uma das primeiras startups do agronegócio, né, fazendo toda uma parte de desenvolvimento técnico, acadêmico, né, junto a instituições de pesquisa, para fazer todas as validações de tecnologia que a gente tinha naquele momento, mas que hoje aí se produziu realmente numa grande companhia, numa das maiores companhias do agronegócio, e acho que traz esse componente histórico aí de sucesso, né, de empresas que empreenderam, de pessoas que empreenderam, que viram, né, o potencial que era esse agronegócio brasileiro, apostaram nesse negócio, que logicamente insistiram, passaram aí por diversos momentos, momentos políticos, momentos econômicos, inflação, mudança de moeda, e que sobreviveu a tudo isso, completou 35 anos, é porque alguma coisa a gente tem, né, temos feito muito bem, esses caras foram grandes empreendedores lá atrás, o que a gente está fazendo aqui hoje é dar uma roupagem diferente nisso, né, uma agressividade de mercado, entender como é que são esses comportamentos, as expectativas, e levar a Ubi nesse desafio aí para os próximos anos, como uma das maiores empresas do agronegócio. Puta, vamos falar um pouquinho, então, já falamos, já situamos, já falamos do passado, né, agora vamos falar um pouquinho do presente, o que está acontecendo aqui, quais são as iniciativas para celebrar esses 35 anos, eu sei que vocês têm foco em agricultura, mas afinal de contas vocês estão em Uberaba, que é a capital mundial do Zebu, então, é a capital da pecuária, tem aí a esposa Ebu, enfim, e a pecuária é um setor super importante para o Brasil, que cada vez se conecta mais com a agricultura, através da integração, e cada vez precisa de mais tecnologia, cada vez precisa de mais informação, e eu queria saber, então, você fala aí, quais são esses projetos, e eu tenho certeza que tem projeto bom também para a pecuária. Tem, com certeza. Bom, Galão, 35 anos, como a gente falou, agora na nossa última fala, e a gente chega nesses 35 anos de uma maneira muito madura para o mercado, tudo o que a gente tem feito e observado, todas as movimentações de mercado, essas transações que a todo momento acontecem, como que a gente se comporta, como que a gente chega aqui, nesse dia de hoje, em 2020, com toda essa ebulição de mercado, é um contexto inédito, enfrentando uma pandemia, imagina uma empresa do agronegócio, que tem uma atividade extremamente relacional, você sabe muito bem disso, a área comercial gosta, precisa desse contato com o cliente, precisa estar no campo, gerando valor, fazendo aplicações de produtos, estamos entrando numa safra agora, como é que a gente está se preparando para isso? Esse é o grande X da questão. Mas a gente chega muito bem, viu, Calão? Nos últimos cinco anos, a gente fez um processo que iniciou com a construção de uma fábrica nova em Iberaba, nós demos início a uma construção de empreendimento em Iberaba, numa área de 60 mil metros quadrados, nós estamos localizados aqui no Triângulo Mineiro, Portal do Cerrado, capital da Zebu, do gado, e também da agricultura, da cana-de-açúcar, Portal do Cerrado para a soja, então a gente fez realmente, iniciamos a obra em 2014, uma conclusão em 2016, e além disso, a gente fez toda uma reestruturação na companhia de bases, de alicerces e fundamentos bastante sólidos. Que fundamentos são esses que eu falo que são para casas de uma companhia, que são disciplinas muito sólidas para empresas que querem e precisam criar um valor diferente e se sobreviver num mercado extremamente competitivo, um mercado com multinacionais, empresas que estão fazendo associações estratégicas, fusões e aquisições. Nesse contexto, Calão, a gente se preparou empresas em finanças, acessando de maneira muito forte o mercado de capitais, a gente sabe que empresas do agro têm um desafio financeiro muito grande de se financiarem, o ciclo financeiro, o caso safra, como que a gente financia o nosso cliente, mantém toda uma estrutura operacional ativa, funcionando, com a equipe comercial. Recebe uma vez por ano e paga o ano inteiro, né? Paga o ano inteiro. Uma equipe comercial produtiva no campo, geradores de demanda, toda uma estratégia aí de marketing, de comunicação, operações. Então, a gente se preparou muito de uma maneira financeira, acessando o mercado de capitais. Realmente, é um case de sucesso. E não só o BFOL, porque a gente, através desse aprendizado, a gente acabou levando novas ferramentas financeiras também para os nossos clientes. Então, a UB hoje, além dela fazer um fornecimento de insumos, de nutrição vegetal, de UBFOL, a gente também ajuda e apoia os nossos clientes nas suas estruturações financeiras, seja o produtor rural, seja a distribuição, de que forma que a UB ela pode ajudar a financiar os negócios dos nossos clientes, até porque um dos negócios da UB é a parte financeira. Hoje, a gente tem uma parte financeira que funciona como um banco que funciona em São Paulo e a gente faz também, ajuda os nossos clientes e o mercado da distribuição também a se financiar e, através disso, gera uma relação ganha-ganha, uma geração de valor realmente para ambas as empresas e ambos os clientes. Além disso, a gente, como segunda geração da companhia, Calão, não tem como a gente falar de sucessão e de finanças sem falar de sucessão e governança. Governança é um assunto prioritário para qualquer empresa familiar. Como que a gente trabalha essas questões sucessórias de uma maneira organizada, de uma maneira que seja interpretada como um ativo realmente diferente para a companhia, com clareza nos papéis, isso é muito claro, o papel do acionista, o papel da família, o papel do executivo, seja ele familiar ou não familiar no processo. Então, a gente trabalha, esse é o sistema contínuo de trabalho aqui dentro do UFOL, preparando as futuras gerações também para a companhia, para estarem em algum papel na companhia, o papel do acionista, o papel do executivo, enfim, é algo que é um trabalho constante aqui também, que é um fator de sucesso para aquilo que a gente está fazendo hoje na Uber, uma tomada de decisão ágil, rápida, não burocrática, isso ajuda e facilita a nossa estratégia também. Fabrício, deixa eu te falar, você tocou, a gente seguiu num caminho, eu tenho que te informar o seguinte, que o nosso programa já está terminando e você viu que conversa boa, passa mais rápido ainda, o negócio voa e esses dias eu participo do COSAG lá na FIES, que é o nosso conselho superior do agronegócio e teve lá o pessoal de bancos falando sobre vem aí uma intensa atividade de IPOs, enfim, muitas empresas estão entendendo que tem que ir para a Bolsa de Valores e eu queria saber de você se todo esse seu discurso de sucessão pode caminhar nessa direção? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida, viu, Carvalho? Mas é o que a gente quer estar preparado, acho que a gente quer ter escolha, escolher quais serão os caminhos estratégicos que o Bifol vai tomar no futuro sem que haja uma dependência ou uma questão de dependência realmente nessa decisão. seja por problemas de liquidez, vamos falar assim, por problemas de caixa, por problemas financeiros ou seja por questões sucessórias aí que a gente conhece também tão bem e é tão recorrente em empresas familiares. Então o que a gente quer construir realmente é uma empresa sadia, uma empresa robusta, uma empresa que tem uma estratégia muito clara, uma empresa que tem uma definição e um plano de negócios e uma geração de valor para o nosso cliente em que faça sentido para ela e para quem hoje está envolvido dentro desse contexto do Bifol. Bom, e o futuro, o futuro a gente vai lá na frente, nós vamos caminhar, vamos avançar nessas estratégias que estão muito bem consolidadas hoje e quem sabe lá na frente isso possa ser apenas uma das estratégias, uma das estratégias de fazer a empresa crescer ainda mais. É um pouco do que a gente tem trabalhado aqui. Show de bola! Você já viu que o Fabrício é o seguinte, deixa eu mandar um recado lá para o Alci e para o Leste, o Fabrício não dá cuidado de jeito nenhum, pode ficar tranquilo, vai para a praia que a empresa está em ótimas mãos. Fabrício, antes da gente encerrar, agora eu queria que você desse aí um panorama de quais são os números macros, o que é o Bifol hoje, como é que vocês se situam no mercado e eu vi um gráfico aí outro dia, acho que até quando estive aí, vocês têm uma posição bastante sólida entre as maiores nesse segmento e principalmente eu acredito que vem de amarelo assim, são bem ali na ponta, me conta essa história. Hoje a Bifol é uma empresa que tem uma taxa de crescimento acima de 20% ao ano, a gente vem consolidando uma taxa de crescimento nos últimos 5 anos bastante interessante, sempre acima do que o mercado cresce, a Bifol ela faz parte da Bifol, então a gente realmente troca bastante conhecimento entre as empresas e entre a própria associação. Então a UGA é uma empresa que ela vem crescendo a uma taxa de 20% ao ano e a gente projeta aqui esse crescimento mediante todo esse crescimento do próprio mercado de nutrição vegetal, de buscar por novas tecnologias, de buscar pelo aumento da produtividade, cada vez mais ser um drive de sucesso entre os produtores rurais, cana-de-açúcar, então o que a gente projeta é que realmente a empresa mantém o ritmo de crescimento para os próximos 5 anos, hoje a UGA é uma das maiores empresas do seu setor, eu sempre separo esse setor em 3 blocos, as grandes empresas no qual hoje a gente está entre elas, as medianas que estão fazendo um bom trabalho também e uma outra classe, um outro grupo que são de pequenas empresas que é um bloco maior dentro do nosso setor. Então hoje a Obifol ela é líder no setor de cana-de-açúcar com aproximadamente 20% de market share no setor de cana-de-açúcar, então isso é algo que também nos orgulha muito toda essa estratégia criada e como que a gente está repensando toda a nossa estratégia, força de vendas, de dar um atendimento necessário, uma cobertura no mercado nacional, internacional, além de Brasil estamos há 20 anos no Paraguai e começamos agora um projeto de internacionalização que compreende os países do Mercosul, América Central e México. Então é algo também que muito em breve a gente, são mercados que começamos a acessar e levando ao Bifol além das fronteiras brasileiras também, Carlão. É show de bola, gente, é barbaridade, foi muito bom tê-lo aqui, viu, Fabrício? Eu desejo o maior sucesso do mundo, quer dizer, ao Bifol em cana-de-açúcar ela é um monstro e vocês vão invadir as pastais brasileiras também, né? Também, também, é outra cultura que merece a atenção da nutrição, ter um pasteio melhor, com uma capacidade de rotação melhor, é algo que a gente começa a desenvolver também e olhar com bastante carinho para esse setor aí. Ter uma agropecuária, não só agricultura, mas uma agropecuária como a gente tem aqui no país, é motivo de orgulho. Eu falo que qualquer empresa que ela pensa em ser grande, em ser líder, ela passa pelo contexto agro e passa pelo Brasil, né? O Brasil tem uma área enorme, uma área gigantesca, uma economia, né? Acima de um trilhão de dólares e uma população economicamente ativa, uma população consumidora acima de 200 milhões de habitantes. Então, a gente está num contexto muito produtivo, temos que ter muito orgulho de estar aqui realmente fazendo a diferença no agronegócio brasileiro. Maravilha! Eu tenho o maior orgulho de estar aqui nesse setor e o maior orgulho de receber pessoas da prateleira de cima aqui no nosso programa, como o Fabrício Simões. Ô, Fabrício, muito obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Obrigado, Carlão. Foi um prazer encontrá-lo, fazer esse bate-papo e fico o convite novamente para que você esteja aqui em Uberaba, né? Vamos tomar um café aqui pessoalmente nos próximos encontros. Com certeza. É isso aí, pessoal. E se você estiver até agora aqui nesse vídeo, por favor, se ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, aperte o sininho para você receber as próximas notificações, vídeos tão bons quanto esse aqui com o Fabrício Simões. Muitíssimo obrigado. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e se você estiver na nossa audiência nacional e internacional do canal do Boi, muitíssimo obrigado. eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Um abraço! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?